E aí galerinha do YouTube, beleza? Mais um videozinho de gestos, natureza e vidros do mato. Então pessoal, hoje eu vim aqui fazer uma revisão e também trazer quadro com cera alveolada. Como eu tenho um pouco a cera, vou estar colocando essas tiras de cera para dar um reforço aí, beleza? O certo é colocar uma folha inteira, mas quando eu não tenho, vou ir provisando. E eu fiz a transferência para os quadros, deu três quadros de cria e o resto é o mel. E aqui ela já está fazendo mel com força, tá vendo? O pé pulou aqui o mel, me chama muito top, vou estar colocando quatro quadros para ela. E depois vou estar colocando mais, primeira, que está aí, me chama top, top, top. Já fui um manejo nas outras, esse daqui foi aqui o trouxe ontem, até aqui com a tela. Já tem quatro abelhinhas aqui no apiário, beleza? Uma, duas, três, quatro. Tem mais duas lá embaixo para eu trazer, primeira. E está ficando top aqui o apiário. Já fui um manejo aqui, já fui a revisão. Já estou nessa aqui, beleza? Vou ter esse mel, vou estar adicionando os quadros aí de cera alveolada, beleza? Vou dar um passo aqui, já já achei com vocês, que como eu falei, não tem um tripé para estar filmando, mas está valendo. Estou com a luz aí, a gente vai parar aqui o vídeo. Deixa eu ver aqui. Então, galera, já terminei o manejo, já colocou elas no campinho delas, tudo ok. Dei um melzinho índia, dá mais de um litro de mel aqui. De lado baixo, dá quase dois litros, que eu tirei lá embaixo da índia. O meu é novo, meu é novo, novo, novo. Já tem que ver que ela está orpeculando, está vendo? Filmeira de luz. Muito filhote isso aí. Olha que coisa linda. Isso aqui eu vou passar para a caixa. Para a caixa, aquela caixa ali, que eu tive os quadros nela. Ela está vazia, vou botar para dar mais parcelas. E quando eu venho, eu tenho mais cera alveolada, para ele estar introduzindo. E isso aqui, pessoal, foi o do fogo. Esse enxamezinho aqui, graças a Deus, eu creio que a rainha está aí, não morreu. O enxame está top, morreu algumas abelhas, mas graças a Deus o enxame está top. Vou recuperar ele, cuidar dele bastante, ok. Vou também estar dando uma alimentação aí para ele dar uma reforçada. Aquele mel ali eu vou estar colocando para elas, para dar uma reforçada nelas, beleza. E essa aí, fico com Deus, até o próximo vídeo, que Deus quiser. Logo, logo isso aqui vai estar cheio de abelha, ok. E é isso aí, vou colocar o top de linha. E as floradas estão com tudo aqui, elas estão chegando, fazendo muito mel, beleza. E é isso aí. Valeu, até o próximo vídeo, que Deus permitir. E é isso aí.